No tag de volta galera, vamos pra mais um vídeo, vamos falar de contratação, a grande contratação do Grêmio, o camisa 9 que a gente estava esperando, mas antes galera, não se esqueçam, o vídeo é patrocinado pela OneFootball, o melhor aplicativo de futebol, notícias do mercado da bola como essa daqui e muitas outras de qualquer time do mundo, vocês acompanham direto no seu celular, tanto Android como iPhone ou mais conhecido como iOS, então baixa aí que é de graça, primeiro link na descrição. E vocês ajudam o canal também, beleza? Vamos pro vídeo então, vamos falar de Diego Churrim, isso mesmo galera, cara, o que eu tenho pra falar sobre Diego Churrim pra quem caiu de paraquedas aqui e tá pensando, meu Deus do céu, quem é Diego Churrim? Quem é que o Grêmio tá contratando, pelo amor de Deus? Então galera, Diego Churrim é o novo centroavante do Grêmio, em breve já vai ser anunciado, já vai assinar o contrato, pelas informações que nós temos aqui, beleza? Diego Churrim então tem 31 anos de idade, o centroavante é argentino, de 1,87m de altura, uma boa estatura aí pra um centroavante, né? Cá entre nós, é um bom cabeceador, um bom finalizador, ele tá desde 2017 lá no Serro Porteio do Paraguai e em 2020 ele fez 7 gols e deu uma assistência em 19 jogos. Diego Churrim Puyo, ele nasceu em Arroio Dulce e começou a carreira no Juve Pergamino, sendo rapidamente negociado com o Independiente em 2007. No time de Avedianeda, ele ficou até 2013, quando trocou a Argentina pelo futebol chileno, o Curicó, no Universidad Concepción e Unión Española. Então contaram com o futebol dele, que só deslanchou no empréstimo para a última, que após fazer 20 gols em 36 partidas, na temporada de 2017, aí sim ele foi pro Serro Porteio, onde está até hoje. Ele conquistou a Copa do Chile em 2015 com o Universidad Concepción, além do Clausura, que é o segundo turno de 2017, e do Apertura, que seria o primeiro turno de 2020, no Campeonato Paraguaio. Então ele é um jogador desconhecido para nós aqui, porém as informações que temos é que o Grêmio foi atrás, o Grêmio, obviamente vocês sabem, tem olheiros, tem analistas de desempenho, olhando para o mercado afora, olhando para o futebol, não só argentino, mas chileno, uruguaio, para todos os países dos arredores. Então o Grêmio foi atrás, procurou e viu, cara, esse jogador precisa estar num time como o Grêmio, e a gente precisa de um jogador como ele. E todos os jornalistas que falam deste jogador já cravam que ele vai vir, sim, para ser titular. Eu postei ontem um vídeo com todos os, todos não, né, mas a maioria dos gols, não, acho que foi todos, todos os gols dele pelo Serro Porteio. Então assistam lá, que vocês vão ter uma ideia de como ele é. E também nesse vídeo você já deve ter visto aí alguns lances que eu mostrei para vocês. Ele é um jogador rápido para 1,87m, ele é um jogador bem rápido, um centroavante cabeceador, um centroavante aguerrido, um centroavante que sabe bater pênalti, muito importante, é o cara que sabe bater pênalti, pelo que a gente viu. Ele finaliza muito bem, eu gostei disso, cara, é um jogador bem finalizador, daquele estilo mesmo castelhano, sabe, aquele jogador que, mano, abriu, bateu, cara, teve a oportunidade, ele bateu. Azar-se e passa perto do gol e não for gol. O importante é que aquele cara que, mano, vai dar-lhe chute, vai arriscar bastante, é um jogador bem ofensivo. E muita gente, muitos torcedores estão criticando ele. Isso, para mim, é um ponto positivo, porque a gente tem essa mania, né, de estar, às vezes, criticando o jogador sem, ao menos, ter visto ele jogar uma partida pelo Grêmio. Então, isso, para mim, é uma das coisas que mais me chamou atenção e que eu estou mais gostando, porque, normalmente, quando a torcida gosta e quer muito um jogador, vem e não joga praticamente nada. Assim foi, falando sobre o jogador que foi criticado, né, Pedro Jeromel, quando chegou no Grêmio. Meu Deus, cara, quando falaram do nome de Jeromel, quem é Jeromel, isso é nome de remédio, não sei o quê, e está aí, até hoje, sendo um dos nossos maiores ídolos da história do Grêmio. Então, cara, quem sabe o Diego Churim possa ser um jogador aí, referência no nosso time, de repente, o artilheiro aí das Libertadores aqui, a partir das oitavas. Vamos ver, né, galera? Eu estou bem confiante, falando aí bem a real para vocês, beleza? Agora, mandar um salve para vocês que responderam o comentário lá do vídeo anterior, que foi dos lances do Diego Churim, beleza? Um salve para todos vocês, então. César Arthur, fumante, uma coisa vencida, está sempre aí, mano. Eduarzeiro HR, Cauã, Elias Heller, Marcelo Souza Raduns e Lucas Gamer. E tem uma... o Victor Balzão falou o seguinte. Manda salve no tag, curto muito o seu trabalho, assisto todos os seus vídeos, continue fazendo esse trabalho fantástico. Muito obrigado, Victor. O feedback de vocês é sensacional, mano. Isso aí me ajuda demais e me fortalece aí a cada vez trazer vídeos para vocês. Lucas Gamer falou que gosta muito dos meus vídeos também. Muito obrigado aí, galera. Muito obrigado. Então, tamo junto, galera. Não se esqueçam de se inscrever no canal para dar aquela fortalecida, tentar bater aí a meta de 200 mil inscritos até o final desse ano. E vamos bater likes aí também. Será que a gente consegue chegar a mil likes nesse vídeo? Não sei. Vamos lá. Conto com a colaboração de vocês. E também me sigam nas redes sociais, MarlonNTG no Instagram e no TagFoot lá no Twitter. Falou, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Falou, fui!